Ao todo, foram quatro obras de pavimentação que a Prefeitura inaugurou oficialmente na noite desta sexta-feira. A comunidade esteve presente no evento e também diversos políticos da região. Foram 20 mil metros quadrados de pavimentação e mais de 1 milhão e 700 mil reais investidos. Além disso, a Prefeitura apresentou a nova frota de veículos para o município. 14 equipamentos foram adquiridos, entre eles, carros, caminhões, ambulância e escavadeiras. Para o prefeito do município, os novos veículos vão ajudar e muito, além de reduzir os custos de manutenção para a Prefeitura. A principal é não gastar com manutenção. Se a gente tem uns equipamentos, máquina e veículos usados, o que vai acontecer? Vai gastar muito na manutenção, oficina, isso aí come a Prefeitura por uma perna. Então, na Prefeitura de 13 de Maio, depois que nós pegamos aí, não tem máquina velha. Tem 3, 4 anos de uso, nós vamos lá e trocamos, vendemos e compramos novos de novo, porque não se gasta nada. A única coisa que gasta é o combustível. Então, isso aí dá para nós tocar e é assim que nós vamos continuar fazendo para o povo de 13 de Maio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.